Uau! Quando a gente fica de quarentena, a gente começa a ficar meio doido, né? Então, pra ajudar um pouquinho, a gente aqui do canal Cicotons, a gente vai falar um pouquinho sobre dicas de filmes e séries da Netflix que você pode assistir durante a quarentena. A gente vai fazer um vídeo desse por semana até que a quarentena acabe. Então, toda sexta-feira a gente vai pegar o que saiu, vai ver o que tem de bom e no sábado a gente publica o vídeo indicando pra você o que você pode assistir durante a semana. Então vai funcionar dessa forma. A gente tinha começado na semana passada a fazer vídeos falando dos lançamentos da semana, das coisas que você pode assistir nesta semana que vai entrar na Netflix. A gente vai pausar esse quadro por enquanto, enquanto durar esse momento terrível da gente, que a gente tá passando de quarentena, né? Todo o vazio, o mundo inteiro tá passando por isso. E, em contrapartida, a gente vai dar indicações pra você de coisas que você pode descobrir na Netflix enquanto você tá aí na sua casa sem fazer nada. Mas lembre-se, se você tá fazendo home office, home office não é férias, tá? Você tem que trabalhar e depois você vai assistir as coisinhas lá na Netflix. Aproveita o final de semana pra ficar de boa e tudo. Agora, se você tá realmente de férias, se joga, filho! Antes da gente começar, então, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. Eu também gostaria de pedir pra você clicar no sininho aí pra você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana aqui no canal. E se você gosta de redes sociais, você pode ver aí que tá aparecendo na sua tela os links do nosso Facebook, do nosso Twitter e do nosso Instagram também. Então tá bom? Tem um filme que a gente até falou sobre ele, se você quiser ver a nossa crítica e o final explicado, ele tá aqui no cantinho, que é o filme O Poço. É um filme que se passa dentro de uma prisão, onde ficam em cada nível, né? Uma prisão vertical, em cada nível ficam dois deles, né? Dois presos. E a comida vem de cima pra baixo. Então as pessoas que estão lá em cima comem bem e as pessoas que estão embaixo precisam lutar por sua sobrevivência. É um filme pesado, é um filme violento, é um filme terrivelmente psicológico. Você precisa prestar bastante atenção nele pra você entender as subtramas, mas também é um filme que é super violento e pode não ser pra todos os gostos. Mas se você gosta de suspense, ficção científica e drama misturado no mesmo filme, esse é um filme bom pra você assistir. Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois a gente tem uma série em oito episódios chamada A Vida e a História de Madame C.J. Walker. É uma série estrelada pela Octavia Spencer, né? Que você pode conhecer ela pelo Histórias Cruzadas, pela Forma da Água, pelo Estrelas Além do Tempo. Ela fez uma participação em Mom também, naquela série que passa na Warner, lá na primeira temporada, se não me engano. Ela tem um Oscar, inclusive, de atriz coadjuvante pelo papel dela no Histórias Cruzadas. E aqui ela interpreta a Sarah Bridgelove, que depois de um tempo ficou conhecida como C.J. Walker. Essa história se passa no século XIX e mostra como a Sarah Bridgelove virou a C.J. Walker e como a C.J. Walker se tornou a primeira americana negra a ficar milionária, sem herdar nada, sem ter, assim, outras formas de renda que não seja o seu próprio trabalho. Ela inventou um creme pra cabelo que fez muito sucesso e ela acabou ficando rica. Mesmo assim, sofria preconceito. É essa a história, são oito episódios bacaninhas pra você assistir, que é muito bom de assistir, porque eleva o espírito, né? Você vê esse tipo de história que você fica até confortável em assistir, porque apesar de todos os problemas, ela passa por tudo isso com muita naturalidade, ela passa por isso com muito carisma, então, ela, apesar de tudo, com tudo contra, ela conseguiu vencer na vida. Essa é a história dela e vale muito a pena você assistir. A gente também já falou sobre esta série, se você quiser ver, tá aqui no cantinho. Outra estreia dessa semana que é muito boa é uma série chamada Feel Good. É uma série bem curtinha, é uma série cujos episódios têm 25 minutos no máximo, e é uma série que fala sobre uma comediante de stand-up americana que conhece uma menina no bar onde ela tá lá fazendo seu stand-up. Elas se apaixonam, só que cada uma delas tem seus problemas pessoais. Essa menina pelo qual ela se apaixona, George, chama-se George, né? Não é homem, é mulher. Chama-se George, essa menina. Nunca namorou uma mulher antes, então ela não se sente confortável em apresentar pros amigos, pra família e tal. Enquanto a May tem um passado com drogas, tem um passado na prisão, tem um passado de problemas psicológicos que sempre atormentaram ela. E tem também problemas familiares, cuja mãe dela, chamada Linda, é interpretada pela Lisa Kudrow, que é conhecida como a Phoebe, de Friends. Então, a gente também falou sobre essa série, é uma série curtinha, muito boa. Pra nós, aqui do Singleton, foi uma das melhores que a gente viu neste começo de ano. Tá aqui a crítica, caso você queira conferir. Já na semana passada, teve uma outra série, uma série de suspense, pra quem gosta desse tipo de série. É uma série chamada O Assassino de Valhalla. Nessa série, um detetive precisa voltar pra Islândia, que é a terra natal dele, pra tentar ajudar uma investigadora a conseguir prender o serial killer que tá assolando aquele país. É o primeiro serial killer de lá, então ele precisa fazer de tudo pra conseguir prender esse cara antes que ele faça novas vítimas. Só que esse investigador, ele tem problemas próprios dele, que ele precisa lidar juntamente com a investigação. É o tipo de série que, aqui a gente recebeu alguns comentários no nosso vídeo que a gente fez sobre, que tem gente que fala que é uma série parada, tem uma série que as coisas demoram pra acontecer e tal. E realmente é. Até a própria fotografia dela, uma coisa gélida, branca, uma coisa que não inspira, né, tipo, vontade de você ficar ali, porque não tem cor, não tem nada. Mas é uma série que eu garanto pra você, que se tá assistindo esse vídeo agora, é uma série que vale a pena assistir também. Pra quem gosta dessa coisa de acompanhar crime, pra quem gosta de acompanhar investigação policial. E tem esses toques de drama e suspense psicológico também, que ajuda bastante. Eu recomendo bastante. Mais uma vez, a gente também já falou sobre essa série, tá aqui no cantinho. E por falar em crimes em séries, né, a gente tem uma história real também. Tem um filme que estreou na semana passada, chamado Lost Girls, os crimes de Long Island. É um filme que conta a história de uma mãe que tem a filha desaparecida e a busca dela pra saber o que aconteceu com essa filha dela faz com que ela descubra um serial killer que tá matando um monte de gente, né, lá em Long Island, nos Estados Unidos. Só que as pessoas que ele visa são as pessoas mais vulneráveis. Quando você assistir o filme, você vai entender o que eu quero falar sobre essa coisa de pessoas vulneráveis. Eu não posso falar porque vai ser um spoiler. Mas você, quando assistir, você vai entender. Esse filme, ele tem essa coisa da investigação, né, mas também tem muito de drama. A Amy Ryan interpreta a mãe dessa menina e ela faz um papel aqui excepcional, um papel brilhante, de verdade. É um filme que a gente recomenda demais pra que você possa assistir. Porque é um filme que também, apesar de ser uma história real, né, é um filme que deixa você tenso, deixa você nervoso justamente por isso. Porque você vê também descaso da polícia, você vê que as pessoas não ajudam ela, como que foi essa batalha pra ela conseguir descobrir o que aconteceu com a filha. É tudo muito triste, muito potente. Mais uma vez, eu não preciso nem falar, né. Toda vez que eu falar aqui e a gente fez crítica, tá aqui no cantinho, é só você olhar que você vai achar aí a nossa crítica, caso você queira ver. Ou você vai ver direto e deixa aqui nos comentários. Tudo isso que a gente falou, você pode deixar nos comentários aqui, se você já viu, deixa a sua opinião. Ou se depois que você ver, pegar a nossa dica, você vem aqui e concorda. Fala se você gostou, se você não gostou. Enfim, a gente vai ter um prazerzão aí em receber a sua opinião. E por fim, a nossa última dica de hoje, né, pra que você possa assistir durante essa semana de quarentena, é a série Toy Boy. Nessa série a gente conhece a história do Hugo, que é um stripper que se envolve com uma mulher muito poderosa e meio diabólica chamada Madalena. Ela tem um marido que acaba assassinado e a culpa cai toda no amante, que é o Hugo. Ele passa um tempo preso, depois quando ele sai, ele quer provar que ele não cometeu esse crime. Só que não vai ser fácil, lógico, né, porque se tem uma série com essa história, nunca é fácil. Nada dessas coisas são fáceis. Então, é uma série que tem erotismo, suspense pra quem gosta, tem drama pra quem gosta, tem até pouquinho de comédia pra quem curte, né, mas não é de comédia não. Pra quem gosta dessas outras três coisas que eu falei, vai ser muito bom, é uma série que tem repercutido bastante aqui no Brasil. Caso você ainda não tenha visto, a gente deixa a dica pra você e, logicamente, a gente já falou, né, dessa série. Você pode ver a nossa crítica também, que tá aparecendo na tela pra você. Bom, por hoje é isso, a gente fica com essas dicas aqui por enquanto. Enquanto a gente tá falando só de filmes e séries originais da Netflix, né, ou que tem um selinho de original, porque tem coisa que não é original mesmo, mas a Netflix compra e bota o selo deles lá. Por exemplo, aquele filme que eu falei, o primeiro filme que eu falei, o posto, ele foi lançado no ano passado, mas a Netflix, como comprou os direitos de distribuição mundial, botou o selinho deles lá. Então a gente vai considerar esses filmes, filmes que já estrearam no cinema, ou essas coisas, a gente não vai nem comentar. Ou talvez a gente comente num outro vídeo. Mas por enquanto, essas são as nossas dicas, caso você já tenha visto alguma delas, deixe nos comentários, a gente vai ter o prazer em receber a sua opinião. E caso você não tenha visto, vá ver alguma dessas, escolha qualquer uma delas e deixe aqui nos comentários também o que você achou. Um abraço pra você e a gente se vê aqui no canal Cicotons. Tchau! Tchau!